E a bronca do telespectador de hoje vem sabe de onde, do povoado Taboca e Nossa Senhora do Socorro. É um vazamento, um problema antigo para os moradores, que eu vou mostrar a partir de agora na tela. Olha só aí, gente. Olha, vocês estão ouvindo esse barulhinho? Não é cachoeira, não. Aí é o vazamento. Olha só, parece até uma cachoeira que vai para o rio, não é? Tem uma lagoa aí embaixo e tanto desperdício de água mesmo. Tanto desperdício. A gente pede tanto para as pessoas aí fazerem seu racionamento em casa, tomar aquele banho mais enxutinho, mais ágil, que aí agora a gente mostra uma bronca dessa. Olha, a Dés me informou que vai encaminhar técnicos ainda hoje para resolver esse problema. E você tem reclamação para fazer, tem recado para mandar, vídeo de denúncia, então manda para a gente pelo nosso WhatsApp. Anote aí, hein? 996-520105. Vou repetir, 996-520105. A gente mostra a sua bronca aqui no Balanço Geral. Sua bronca é a nossa bronca.